Hello, amores! Trouxe uma sugestão aí pra vocês de conjunto. Conjunto veludo, 30 e assim 35. Assim é 60, tá? É, você vê que tem botão, é bem bonito. Esse daqui é veludo, a diferença é que um com zíper é 35, sem zíper 30. Pra sair no atacado, 4 peças, você falou? 35 atacado com zíper, lutinha com lutinha, 30 atacados. E acima de quantas peças sai no atacado? Três peças. Ah, três pecinhas. E esse daqui, quanto é mesmo? Desculpa. 60 atacados. 60 atacados. Esse tem tamanho, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. 60 atacados. Tem mais cores também. Ah, tem conjunto assim, ó, verão. O conjunto verão é quanto? Um conjunto não. Ah, é separado? Quanto que é o shortinhos? 20 atacado. Olha, gente, 20 reais atacado. Tem mais cores também. Esse de veludo é tamanho único que ela me passou. E esse daqui tem grade, tá? Vou mostrar aqui o cartãozinho, tá? As sacoleiras que estão pelo Brás. Dá um pulinho aqui. Eles estão neste endereço, nesse telefone. Eles enviam aí, ó. Fazemos entrega em ônibus. E transportadora. Põe em correio também, não? Depende da quantidade. Depende da quantidade, né? Então tem os contatos aí pra vocês, tá? Dá um pulinho aqui. Tá na Rua da Juta. Bem pertinho de acessar. Tem do lado aqui o Hotel da Family. Não, tem como vocês se perderem. Tem várias cores. Tem no azul, no verde musgo, vermelho, caramelo, preto, tá? Ó, várias cores pra vocês. Dois modelinhos, né? Que ela me passou. Tem preços diferentes. Com zíper é um preço. Sem zíper é outro. Aquele é veludo. Esse é... Esse é o quê? Suedinho. Suedinho, ó. Tá, gente? Tem mais cores aqui pra vocês também. Se vocês estão procurando os modelos diferenciados, aí aqui tem, ó. Tem PMG, amiga. Mg? PMG. PMG. E os chartinhos, é o tamanho único, não? Tamanho PMG. PMG também, ó. Os chartinhos tem mais cores também, que eu mostrei no Mariquinha 20, né? Tem quatro cores. Tem rose, tem caramelo, verde e preto. Quatro cores disponíveis pra vocês. Tem tamanho também. Então, se você tá procurando, dá um pulinho aqui, ó. Tem várias opções, várias cores também. Tamanho único e esse tem tamanho, tá bom? Se tiver pelo braço, dá um pulinho de segunda. A sábado, né, vocês funcionam, ó. A fachada aqui da banca é essa. Pra vocês não se perderem ali, ó. O número da banca, tá bom? Como que tá o horário aqui? Tá abrindo que horas? Às quatro? Às seis horas. Às seis? Até às dez? Meio-dia? Ah lá, então, das seis ao meio-dia, vocês dão um pulinho aqui. Corre. Se for no varejo, vocês vendem? Tem acréscimo, né? Tem o... Aumentam... Aí, ó. Aumentam um pouco por peça. Aí vem aqui, pergunta pra eles, tá bom? Gostei, aprovei, deixa like aí no vídeo. Se tá pelo braço, sacoleiras, vem aqui. Não pode vir no braço, entre em contato que eles colocam em ônibus e transportadora, tá bom? Esperamos vocês aqui. Tchau, 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 tchau.